Em Londres, o projeto Vivência Olímpica traz jovens atletas que têm potencial para competir nos Jogos de 2016. A ideia é antecipar experiências em eventos de grande porte. Na coletiva em Londres do ginasta Medalha de Ouro nas Argolas, Arthur Zanetti, outros jovens atletas brasileiros estiveram lá. Não para tietar, mas para observar tudo o que acontece em uma Olimpíada. Eles fazem parte do grupo de 16 selecionados para participar do projeto Vivência Olímpica do COBE, Comitê Olímpico Brasileiro. A ideia é que eles sintam esse espírito olímpico, se motivem cada vez mais, mas que eles possam quebrar o gelo aqui, nesse momento. E que em 2016 eles possam estar focados especialmente nos treinamentos e competições. Como observadores, os jovens atletas têm uma rotina, que inclui acompanhar os treinos na modalidade esportiva que praticam, assistir as competições, visitar a Casa Brasil, conhecer pontos turísticos e a Vila Olímpica, além de comparecer às entrevistas coletivas dos atletas que disputam medalhas aqui em Londres. Os jovens atletas têm chances reais de competir nas Olimpíadas do Rio, como a ginasta Rebeca, de 13 anos. Apesar de ter viajado a três países para competir, ela ainda não tem idade para disputar uma Olimpíada. O que deve acontecer em 2016. A ambientação foi aprovada por ela e por outros atletas do projeto. Quando você vai, você vê os melhores do mundo competindo, você vê outros atletas que você curte bastante, você torce bastante. Você vê eles assim, face em face, assim, é muito legal. A gente conheceu como funciona a Olimpíada e agora só vai competir na próxima vez. O Ministério do Esporte também tem firmado parcerias com confederações brasileiras de várias modalidades, para levar atletas jovens para competições internacionais. O quanto antes os atletas brasileiros tiverem essa experiência, seja em Jogos Olímpicos, seja em Universidades, seja em Jogos Olímpicos da Juventude, seja em Campeonatos Mundiais, quanto mais cedo, melhor.